Boa tarde, tudo bem? Você está ótimo? Que maravilha! Nós estamos de volta com o Balanço Geral nesta quarta-feira 25 de julho, depois aí da transmissão do São João na cidade de Porto Seguro. Então, bem, GQE, você acompanhou tudo por aqui, da repórter Chibara Souza, que fez uma belíssima apresentação aqui, como sempre, do Balanço Geral, ao lado da nossa equipe aqui em Itabuna. Nós estamos de volta para trazer você, até você, o jornalismo da Record. Jornalismo informativo, levando informação de primeira a você. E nas imagens aí de início, lá da cidade de Porto Seguro, da Passarela do Descobrimento, nós estávamos, como você bem sabe, ao vivo, transmitindo tudo por lá nesse período. Ah, muita festa, né? Teve Leonardo, teve o Pabllo, teve Fernando e Sorocaba, teve a Cacau com Leite também estava lá, aviões do forró. Foi uma festa muito bonita, realizada na cidade de Porto Seguro. Veja aí as imagens, a Praça do Descobrimento, a TV Cabral e a Record Bahia presente. Esse é o show de Fernando e Sorocaba. Rapaz, essa bola aí é brincadeira, viu? Uma bola inflável que o Sorocaba gira, gira a bola. Ele mesmo vai conduzindo e o povo empurrando, ó. Não tem corda, não tem nada aí. É um mega show, uma mega produção. Ele vai sair em cima, dentro da bola aí e a própria multidão vai conduzindo de volta ao palco principal. É, meu amigo. É muita coragem aí, viu? É muita coragem do Sorocaba. Enquanto isso, o Fernando está lá, né, que é o parceiro dele, está aguardando ele. Aí depois ele vai para o camarim, certamente, tomar um banho, trocar de roupa e tudo mais. Uma mega produção. Desde a chegada até o local, o circuito do evento, até isso aí que era o momento mais esperado, viu? Era o momento esperado, onde ele passava sobre a multidão dentro dessa bola inflável. Um mega show. Claro que os demais artistas se apresentaram muito bem. Um show muito bonito que aconteceu na cidade de Porto Seguro. A gente quer aqui parabenizar a prefeita Cláudia. Pode deixar as imagens aí? A prefeita Cláudia Oliveira, prefeita da cidade de Porto Seguro, terra do descobrimento. Ao Robério, seu marido. Uma mega estrutura, uma festa muito bonita. Queremos agradecer essa parceria com a Recom Bahia TV Cabralha. Nós estivemos em seu camarote durante o período de sexta, sábado, domingo e segunda. Nós estávamos aí no camarote da prefeita, muito bem recepcionados. Não só a nossa equipe, como também a nossa direção, nosso diretor Marcelo Almeida, com a equipe lá em Porto Seguro. Uma grande recepção e um trabalho brilhante e gigante da nossa equipe durante os quatro dias. Quero parabenizar a prefeita Robério, ao secretário de turismo, ao todo secretariado. Parabenizar também a nossa equipe aqui da TV Cabralha e Recom Bahia pelo trabalho. Os que estavam lá, os que estavam aqui trabalhando. O Paulo Diego Assumara, o Oswaldo Bispo, os nossos colegas que ficaram por aqui. E a nossa equipe gigante que estava na passarela do descobrimento para mostrar todas essas belezas aí. Claro que ontem, ontem no Balanço, você acompanhou os melhores momentos do show de Fernando de Sorocaba. Ontem aqui, vocês acompanham tudo na íntegra. Eu estou colocando essas imagens novamente aí para agradecer de coração a prefeita. Viu, prefeita Cláudia? Você está de parabéns. Eu disse, inclusive, essa é a prefeita mais bonita do Brasil. A rio, hein? Prefeita mais bonita do Brasil. E como ninguém sabe fazer festa. E sabe fazer festa com qualidade. Uma cidade lotada, geração de emprego e renda. Quem levou o carrinho de pipoca, o Guaraná, a cerveja, a água, ganhou dinheiro. Desde as pousadas que estavam lotadíssimas no centro da cidade. Hotéis e pousadas, restaurantes, geração de emprego e renda. E uma mega festa, um palco de ponta de primeiríssima qualidade. Claro só, Cláudia e Roberto sabem fazer um trabalho como esse bonito. Então, parabéns à prefeita de Porto Seguro, hein? Parabéns pelo trabalho gigante, o trabalho bonito. Eu quero agora as imagens lá, se possível, os colegas. Me dá as imagens agora da cidade de Jiquié. Porque nós estivemos também ao vivo mostrando tudo para você. Mostrando todos os detalhes. A nossa equipe estava ao vivo da cidade de Jiquié. Muitos shows aconteceram por lá. Mostraram tudo. Lá na Passarela do Escolhimento. Eu acionava a Gabriela Caldas quase que toda hora, né? Mostrando a festa bonita aí. O show que aconteceu na cidade de Jiquié. César Milete e Fabiano, né? Aí lá na cidade de Jiquié. Outro grande show, uma mega produção. A pessoa deu prefeita, né? Já disse que as mulheres estão assumindo o lugar dos homens aí. Não tenha dúvida disso. Se Cláudia arrebentou em Porto, a prefeita de Jiquié não ficou atrás. Como é que é o nome da prefeita de Jiquié? Fugiu aqui agora. A prefeita de Jiquié. Tânia Brito, é. A prefeita Tânia. Que também arrebentou com um trabalho bonito aí. O São João muito bonito. O São João de paz, de tranquilidade. Levando grandes artistas como esses que vocês viram. Olha o Pablo aí. Olha o Pablo aí, né? O Pablo do palco aí. Se se portar com aquela festa linda, Jiquié não foi diferente. Não foi diferente. Não foi diferente. Deixa eu trazer o diretor aqui. Traz o diretor Marcelo Almeida aqui. Eu quero ouvir a fala do diretor. Pode deixar a imagem do Pablo aí. O diretor está chegando aqui no estúdio. Mais um trabalho gigante da nossa equipe de jornalismo. A equipe da TV Cabral, a Record Bahia, que esteve presente na cidade de Porto Seguro, na Passarela do Descobrimento. E aí, Jiquié, diretor. Marcelo Almeida aqui ao meu lado. Boa tarde. Boa tarde, Tom. Boa tarde a todos os telespectadores. Realmente, a nossa equipe está de parabéns. A equipe da Record Cabralha esteve mais uma vez fazendo uma grande cobertura do São João Elétrico em Porto Seguro, do São João em GQE. Foi muito bacana a cobertura. Estivemos lá em Porto Seguro. Mais uma vez, você já agradeceu, mas quero agradecer aqui à prefeita Cláudia Oliveira, ao seu marido, Roberto Oliveira, que nos receberam, nos convidaram para fazer a transmissão, nos convidaram com exclusividade para o seu camarote e nos deram um aconchego muito bom para nós fazermos a melhor transmissão possível. E quem acompanhou conosco durante esses quatro dias viu que realmente foi um São João muito bonito, um trabalho muito bonito da prefeita e que nós agradecemos esse carinho dado por eles e que realmente nada conseguiu ser maior. Realmente, a Cabralha mostrou que é a maior emissora do Sul da Bahia. Não tem para ninguém. Ninguém consegue fazer um trabalho como a nossa equipe faz. Então, agradeço a nossa equipe também, o empenho de toda a nossa equipe, que foi muito, muito bom mesmo. Bom, aí a gente observa aí, aí a Giquié, o Leonardo esteve exatamente no dia, no dia do aniversário de morte do irmão dele, ele cantava lá em Porto Seguro. Aí é Porto Seguro já, né? Porto Seguro, o Leonardo esteve em Porto Seguro, o Pablo esteve em Porto, mas esteve também na cidade de Giquié. Eu estava olhando ali agora aí, observando as imagens, uma semelhança muito grande ali do palco, o palco, o camarotes e o espaço em Giquié, com a semelhança lá de Porto Seguro, da Passarela e do Descobrimento. Chovia muito, né? No dia do show do Leonardo, mas isso não tirou o brilhantismo da festa, o povo estava presente. Com certeza, o povo prestigiou o São João lá, o São João Elétrico em Porto Seguro, mesmo com chuva, com vento, o povo esteve lá e tenho certeza que não se arrependeu de maneira nenhuma, porque todos os shows foram muito bons, Leonardo, Fernando e Sorocaba com uma tremenda produção, né? Pablo, Aviões do Forró, Amado Batista, cada um com seu público e todos estiveram lá, o público esteve lá e tenho certeza que saiu satisfeito. E quem assistiu pela Record Cabralha também ficou muito satisfeito com a transmissão que nós fizemos. Muito bacana, diretor Bacelo Almeida, que está aqui ao meu lado, agradecendo aí a prefeita Cláudia Oliveira, o Roberto Oliveira, da cidade de Porto Seguro, a prefeita, e claro, a prefeita também de Jique, a Tânia Brito, que fez outra festa muito bonita e a nossa equipe. É um trabalho, quando eu abri a transmissão na sexta-feira à noite, eu disse, a experiência unida, junta aqui agora para essa grande transmissão, porque é experiência, porque a gente já vem de velhos carnavais, São João, tudo que é coisa, é de que aqui a gente tramita até corrida de peixe e deixar. Porque a equipe é boa mesmo, a equipe não é de brincadeira não. O trabalho é bonito, seja do mais simples funcionário a quem está na tela. A gente sabe disso, que nós somos a equipe unida e de parabéns mais uma vez, como bem disse, o nosso diretor Bacelo Almeida pelo trabalho gigante. Obrigado, diretor. Eu que agradeço, Tom. Mais uma vez agradeço tanto a prefeita Cláudia como a prefeita Tânia. E isso é um exemplo para outros municípios que realmente, é como você disse, atraiu renda, fez girar dinheiro na cidade e muitas vezes não se faz um evento tão bonito assim e está se perdendo. Nós temos aqui, Ilhéus mesmo, uma praia tão bonita, uma natureza tão bonita e a gente vê, infelizmente, largada. Esperamos que aprendam com os bons exemplos e possam também outras prefeituras aí para o futuro fazerem eventos tão bonitos como esse, porque realmente só valoriza a cidade, só faz o dinheiro girar na cidade, aumenta a arrecadação. É bom para todo mundo, é bom para os comerciantes, é bom para os restaurantes, é bom para todo mundo e é bom para o público que participa de uma festa tão bonita como esta. Obrigado, diretor Marcelo Almeida, você sabe então, você telespectador, já está ciente disso, que a melhor transmissão, a melhor cobertura jornalística passa por aqui primeiro. Obrigado aí pela palavra do comandante dessa nave, Marcelo Almeida, diretor executivo.